Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o episódio 7 de Kimetsu no Yaiba O Arco do Distrito do Entretenimento, a segunda temporada É isso mesmo, como eu havia falado para vocês antes, eu traria aí um resumão das coisas que vão acontecer aí no episódio 7 Lembrando que essas coisas são coisas que aconteceram aí no mangá São os capítulos 84, 85 e 86 do mangá Cada episódio aí que tem na segunda temporada é o que vale aí a 3 capítulos do mangá Então eu hoje vou falar aí no final do capítulo 83 e falarei aí adiante do capítulo 84 inteiro Eu só peço para vocês deixar seu like e você que é novo no canal aí ativar o sininho E obviamente se inscrever antes para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes Em breve eu vou trazer aí os capítulos 85 e também o 86 E no final eu vou trazer um vídeo com todos os capítulos em um vídeo só Beleza? Sem mais delongas galera, bora começar Bom galera, como vimos no final aí no episódio 6 de Kimetsu no Yaiba Nezuko estava aí amassando a cabeça de Daki Como vimos agora também no mangá Vimos que Daki está sofrendo bastante E ela fala Como que a perna que eu cortei acabou aí penetrando nas minhas costas Ela se regenerou em um instante Impossível Isso que significa que a sua habilidade de regeneração supera a minha E ela começa aí a gritar E no caso Nezuko começa a gostar do que ela está fazendo aí com a Daki E no caso Tanjiro aí ele está desacordado e aparece aí o seu irmão Dicendo Salve a Nisan Nisan vai se perder E no caso aí no final do capítulo 83 Tanjiro acorda e está escrito Será que Tanjiro vai conseguir antes de Nezuko se tornar completamente um demônio? Aí finaliza o capítulo 83 E a gente aí vamos pular agora para o começo do capítulo 84 No começo do capítulo 84 ainda mostra a Daki no chão e gritando Mova-se pirralha E no caso aí ainda está Nezuko atacando a Daki Junto a Daki aí atacando a Nezuko E no caso ela diz Eu vou cortá-la em pedaços e prendê-la aí na minha faixa E no caso ela consegue aí decapitar Nezuko todinha galera E no caso ela fala ela parou com seus membros cortados Não eles não estão cortados o sangue dela se solidificou E no caso aí quando Daki menos percebe o sangue de Nezuko começa a queimá-la E ela grita estou queimando o sangue jorrou em mim como fogo E no caso aí Nezuko começa a se regenerar como se o sangue dela juntasse todas as partes aí do seu corpo E Nezuko ainda continua aí deferindo os socos em Daki E Daki aí exposta no chão sem momento algum de se levantar Quando Nezuko aí dá um chute bem dado em Daki Quando Daki para aí em uma casa toda inseguentada E Nezuko indo atrás aí de Daki percebe algumas pessoas dentro da casa ferida E Nezuko olha o braço de uma mulher e olha jorrando aí sangue Quando isso deixa ela agonizada indo em cima da mulher Quando aparece aí seu irmão Tanjiro gritando Nezuko Pare, aguente, você não pode, você precisa resistir Então aí Tanjiro já acordou e está impedindo Nezuko aí de consumir carne humana E aí começa aí uma briga com os irmãos Kamado Entre Tanjiro aí fazendo com que Nezuko não consuma aí nenhum humano E ele diz me desculpe, me desculpe fazer você lutar O cheiro do sangue de Nezuko permanece lá Não sei dizer o quanto Nezuko foi ferida enquanto eu estava inconsciente Diz Tanjiro assim E também deve ter se machucado não é? Deve ter sido doloroso não é? Me desculpe, mas está tudo bem Tanjiro dizendo aí a sua irmã Seu irmão não vai deixar ninguém machucar você Vai dormir Nezuko, durma e se recupere E aí ele começa a gritar e brigar ferozmente com sua irmã Para não consumir aí nenhum humano Enquanto Nezuko aí ela infere-se o corpo de Tanjiro contra a parede Fazendo aí Tanjiro lutar bastante e resistir bastante aí com a sua irmã E ele começa a gritar com a sua irmã para parar Dizendo para ela dormir e agonizante Nezuko tentando lutar com seu irmão para se libertar Quanto isso, Daki aparece e fala Você realmente conseguiu agora Você pode usar até técnicas demoníacas de sangue? Sim, uma técnica curiosa que só pode queimar demônios Além disso, eu não estou me curando muito bem Isso me irrita muito Diz Daki aí bem nervosa E Daki bem furiosa aí com a Nezuko Tanjiro pensa Nada bom, tem pessoas por perto Tenho que protegê-las Pense, pense e aja Seus ataques virão a qualquer momento Eles podem até cortar os prédios Está tudo bem soltar a Nezuko? Tanjiro pensa aí bastante E ele diz Primeiro, os espectadores, eu vou Quando de repente aparece alguém E diz Ei, essa não é a camada do Nezuko? Ela está extravagantemente progredindo em um demônio Aí apareceu o pilar do som para salvar o dia Tengi Uzui Quando Tanjiro não entende nada Tengi diz pra ele Você fez um show e tanto na frente aí De Ubayashiki E é assim que isso acaba E aí no caso Daki não entende nada Ela diz Um pilar Venho daquela direção Isso me poupa trabalho E no caso aí Tengi diz Que irritante Eu estou falando aqui E diz Cai fora Você não é um demônio superior, é? Você é muito fraca Você não é um demônio que eu estou procurando E nisso A cabeça de Daki Ela cai E diz assim Uma reviravolta E o demônio superior Um ponto aí De interrogação Encerrando o capítulo De número 84 Galera Que parte aí Perfeita Vai passar aí No episódio 7 De Kimetsu no Yaiba O arco do distrito do entretenimento Tengi já chega E cortando a cabeça de Daki Nem vimos Movimentos nenhum E eu estou muito ansioso Para ver essa parte Em animação Beleza galera Se vocês apoiam aí Eu fazer aí Dividindo em 3 vídeos Ou então Se vocês quiserem Um vídeo direto Como é um vídeo Muito trabalhoso Ele vai dar em torno aí Mais ou menos De uns 20 minutos Vocês deixem aí Nos comentários E obviamente O like vai estar me motivando A fazer um vídeo só Porque é muito 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 Trabalhoso Beleza Então galera Eu agradeço que vocês aí Que ficaram até o final do vídeo Minha vida mudou bastante aí Por causa de vocês Eu agradeço muito A todos vocês De coração Muito obrigado E como todos aí Vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau tchau Tchau